Música Uma pianista de exceção, um incomparável grupo de percussionistas e um ícone arquitetónico de Pequim. Tudo isto, junto, em sintonia, para ecoar clássicos do início do século XX. A primeira residência de Yuja Wang, no Centro Nacional de Artes Performativas, em Pequim, cidade onde nasceu, inclui uma série de concertos. No primeiro deles, o desempenho desta prodigiosa artista foi sublinhado pelo dinamismo de Martin Grubinger e pelo seu conjunto de percussionistas. Este arranjo que fizemos da sonata para dois pianos e percussão de Bartók vai tornar-se histórico, acho, porque eles transformaram o segundo piano em duas marimbas. E tocar marimbas àquela velocidade, o teclado é muito maior, é algo que exige vários ensaios e reflexos muito rápidos. Para além de Bartók e Stravinsky, o público chinês teve oportunidade de descobrir o compositor contemporâneo neo-zelandês John Psafas. Eu gosto de tocar com cantores, gosto de tocar com cordas, mas com os percussionistas a linguagem é completamente diferente. Eles pensam a música de uma forma muito direta, muito cerrada. De certo modo, vejo a música da mesma maneira, mas tenho de sair da minha zona de conforto para alcançar esse patamar. É muito bom e eles são muito potentes. As pessoas são muito ouvidas. Yuzha Wang aproveitou a passagem pela capital chinesa para visitar o bairro 798, que alberga várias galerias de arte, e onde pôde ver a exposição do americano Robert Rauschenberg. Às vezes vou a uma galeria e sinto emoções que me percorrem quando menos espero. Estou sempre à procura de inspiração e de ser iluminada. Adoro a arte contemporânea porque consigo incorporar ideias na forma como olho para a música contemporânea. Está tudo ligado. Vem tudo do mesmo sítio, das profundezas da alma, do coração, do intelecto. Sei lá, eu só toco piano. Eu só toco piano. A espontaneidade e originalidade valem a Yuzha, uma legião de jovens fãs, sobretudo na China. Sinto-me muito lisonjeada. Há muitas miúdas que vêm a ter comigo. Acho que apreciam os meus gostos em termos de moda, mas também gostam do facto de eu ser usada, confiante, um pouco atrevida até. É um desafio tocar com quatro percussionistas. Daring to play with four percussionistas.